Eu falei diferente, até dos diferentes Qualquer hora dessa vida te prega uma peça e tu se arrepende Das vezes que ferrou com o sentimento de um coração inocente Qualquer hora tu se apaixona por alguém que só quer zona e nunca vai te dar valor Alguém que descaradamente só te usa e nada sente e não serve pra amor Cê vai achar alguém e se apaixonar, sonhar que é pra sempre até acordar Cê vai sentir na pele o que me fez passar, ele vai te esquecer e você vai lembrar De quem cê fez chorar Achou que há dois só do lado de cá, cê também vai chorar Qualquer hora tu se apaixona por alguém que só quer zona e nunca vai te dar valor Alguém que descaradamente só te usa e nada sente e não serve pra amor Cê vai achar alguém e se apaixonar, sonhar que é pra sempre até acordar Cê vai sentir na pele o que me fez passar, ele vai te esquecer e você vai lembrar De quem cê fez chorar De quem cê fez chorar Achou que há dois só do lado de cá, cê também vai chorar Olha a pegada de maliceana